Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro reaction, mas antes de começar o primeiro link na descrição é meu canal de Raps mesmo, eu tenho um canal de Raps de música de Aníbal, sei lá Raps recentemente então vai lá dar uma conferida, se gostar já se inscreve, ajuda a nós a bater a meta de dois caras, estamos numa essa meta, então ó primeiro link de inscrição vamos aqui para Eu Sou Um Monstro, Shido, Itoshisai, Barô, Izagi, Bachiri, dentre outros vamos ver aqui, BroLock, hein? BroLockzão aqui no canal do TK Raps já essas músicas já é a cara do fodebol E como achar agulha no Paris você tá afustado cego até rota no seu rosto mas se batiriz agu e não contra a drives sem ters here levo toda minha visão todo atacante, tom na minha milha eu vergonha te consome, vou consome ou vá tir até fura a sota lente até que você perceba que vocês não passam de peça essa tar pa raiva essa me eu quebro a cabeça não sei por que tá se achando você é ineficiente não sei por que tá se achando você é ineficiente e você não é diferente Oh, que bom. O que você tem? O que você tem? Perder uma partida mesmo que perder a razão de existir. Esmago com a força que eu demonstro. E todos eles temem. Porque eles já sabem que... Eu sou um monstro. Passo por cima da minha dor. Fez alto de monstro. Eu gosto de acertar a boca. Deve ser monstro. Nem percebeu como a bola passou. Melhor atacante em campo domina todo o show. Eu sou um monstro. Passo por cima da minha dor. Fez alto de monstro. Do cor, já se tu atrasa a boca. Deve ser monstro. Você percebeu como a bola passou. Melhor atacante em campo domina todo o show. Seguindo direito com a jogada que eu faço. Ativo, mando foda-se. E tu sentou. Cê tomela. Caraca, essa matouca foda-se. Pô, peraí. Não, pô. É. Essas tiram muito feitas, pô. Na moral, olha isso, pô. Olha a parada do beat. Pai na hora do bacheiro da Elástico. Tu é doido, né? Bora. Olha. Olha aí, olha. Sai o dribuzinho, olha. Foda demais essa parada. A plateia toda começou a vibrar. Eu acho que eu vou ganhar. Desse jeito é merda. É. É. Minha¢. É. 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 essa frase pareceu a dragon ball com o goku fala alguma coisa um pouco diferente como é a frase do goku fala eu esqueci a frase como o goku fala essa parte eu sei que o goku fala alguma coisa parecida assim tá ligado mas só que aqui é do bloco né todos eles temem porque eles já sabem que eu sou um foda Opa, minha música aqui, o rap da Toru Paracobayashi, esse som é meu, quer saber como fica esse som? É só ir na primeira inscrição, conferir o som, e se gostar já se inscreve lá, e ajuda a nós a bater a meta de 2k, vai, esqueço tudo, ei, 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 deu uma atrapalhada aqui agora, peraí coisa, peraí, vamos, 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 bora, tem todo tempo, Não, tá aqui, que som incrível, cara, do TK aqui, na moral, o TK vem trazendo uns sons muito massa, pô, muito massa, tem uns sons que ele faz, como o personagem fosse debochado, tá ligado, muito insano, tipo aquele som do Luffy, cara, aquele som do Luffy que ele fez, ele lançou o mais recente também, Não sei, sei que tá bom, isso aqui também tá muito bom, é aquela parte do Baxeira dando o elástico, cara, aquela paradinha ali, foi o, foi o time, foi o hype, pô, que ele já mostra, na edição, né, mostra o Baxeira já dando aquela gingalzinha assim, aí do nada, vem o Bix, ele tipo fazendo um frozen muito massa, e na hora que ele vai, para todo o elástico. Foda demais, esse som, é, esse estilo dele tem um pouquinho de trap do rap também, né, e cara, muito top, muito top, na moral, esse som tá incrível demais, e principalmente esse beat também, eu acho que o beat, deu um complementado, é muito boa, junto com o TK, né, papai, o TK mandou muito bem, né, esse som tá, ó, incrível, e não esquece, primeiro, link, inscreva-se no meu canal de rap, olha, confere, olha, que ela faz o que a melhor conferir, ajuda a nós a bater a meta, e os caras estamos usando essa meta, então, ó, só vai, tá bom, valeu, e até o próximo beat.